Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, gente. Apliquei uma bruma aqui, por isso que minha cara tá assim, tá? Bora lavar a loucinha rapidinho, que eu tenho que sair e vocês vão comigo. Música Vocês piscaram, eu já tô na rua. Tô trabalhando, gente. Sendo as fotos, usando os sonhos e tudo. Porque estamos numa passeata. Passeata, carreata, sei lá. Ai. Tive uma candidata a vereadora. É minha cidade vizinha. E aí é isso, ó. O povo entregando panfleto. E eu atrás com a câmera. Gente, do nada vim aqui, ó. No velho dá, vou comprar um aspirador de pó. Olha, aspira até água, menina. Será que presta? Vou ver. Ó, tem leitor desses negócios. Ai, gente. R$ 1.400 de potência. Esse é bom. Gente, peguei o aspirador e tem que ir lá pagar. E ó essa promoção de pano de prato. R$ 5,00 qualquer pano de prato. Mas já comprou um monte. Dá aqui mesmo. É bom. Ó esses. É mais encorpadinho, né? R$ 5,99. Gente, tô aqui trabalhando, gravando a galera que tá ali atrás. Muitas coisas. E é isso. Vambora. Paramos agora pra almoçar, gente. Almoçar rapidinho todo o dia inteiro. A make tá ok. Fiz like com vocês. E vamos ver agora. Tô esperando a menina vir se dar na mesa pra eu levantar. Porque minhas coisas tá aqui. Peguei um beijinho. Peguei mais macarona. Peguei arroz. Linguiça. E carninha. Cheguei em casa, gente. Será que eu tô derretendo? Será? Gente, tô morta. Quero jogar uma ducha no corpo. Só que se eu jogar uma ducha no corpo agora, eu vou desmaiar. Eu fiquei das nove e meia até agora, que quatro horas da tarde, andando. Trabalhando e andando e tal. Então, se eu jogar uma água no corpo agora, eu vou desmaiar. Porque eu tô cansada. Não é de sono, tipo, dormir. É desmaiar assim, de cansada. E eu tenho que trabalhar mais ainda. Então, eu vou trocar só de roupa. Gente, como eu estou derretendo. Eu vou remover essa base. Porque também, tadinha. Grudou muito bem, tá? Se vocês assistiram a live que eu fiz de manhã. Se não assistiu, tá gravada. Eu passei bastante bruma e tal. Não passei blindagem dessa vez. Mas, assim... Super, sabe? Super adiantou. Grudou bem. Só que alguns pontos realmente vai derreter. Por quê? Porque tá muito calor e eu fiquei andando, como eu falei pra vocês, né? Das nove e meia, dez horas, até agora. Até umas três e meia. Três e meia, por aí. Então, é bastante tempo debaixo do sol pra base também, né? Não abrir em alguns pontos. Então, vamos remover. Só pra tirar essa... Sabe a sensação de melequento? Só pra não coisar isso. Imprimindo aqui, gente, os contatos. Nossa, como a impressora fica encardida, né? Toda hora tem que ficar passando um pano. Próxima vez comprar uma impressora preta. Será que tem? Não sei. Imprimindo as coisas aqui e tem que assinar esses contratos. Bora, gente. Ó, dois contratinhos aqui. Eu tenho que assinar. Então, tem que prestar atenção aqui agora. Bom, gente, já assinei o que tinha que assinar. Agora estou aqui. Já tomei meu banho também, graças a Deus. E agora estou aqui estudando. Tem todos esses negócios aqui, ó. Pra fazer. Então, bora. Taylor desenvolveu suas ideias em fases e mais tarde estabeleceu os princípios gerais que contribuiriam de modo significativo para o aumento dos níveis de eficiência da indústria americana na época. Desenvolvendo uma ciência que possa ser aplicada a cada período de trabalho humano, substituindo os antigos métodos, se respeita qual o princípio da administração científica. Acertei três questões de cinco. Tá bom. Agora tem a prática aqui. Fora esse exercício que eu fiz agora. Gente, tô muito cansada. Tá muito calor aqui. Nossa senhora. Gente, já estou com suênio. E tá calor e eu tô com essa coberta. Ai, gente. Sério. Tá calor. Deixa eu tirar. Gente, estou com sono. Tava aqui combinando os looks de rodeio com a minha amiga, minha best. Minhas duas bestes. Porque vai ter rodeio. E eu vou gravar tudo pra vocês. Tudo assim, né? Tudo que der. E a gente tá vendo os looks. Nossos looks. E tá ficando... Ó, vou tirar várias fotos pra vocês. Vocês vão gravar todas no desfile de moda do rodeio. E é isso, gente. Já vou dormir que amanhã eu trabalho de novo. Amanhã é domingo, mas eu trabalho. Hoje foi feriado e eu trabalho. Porque não tem tempo ruim. O que tem é trabalho. Tá bom? Mas amanhã tem trabalho e tem diversão logo em seguida. Então, é isso que eu gosto. Eu vou dormir, gente. Porque eu tô podre. Tô podre descansada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.